Música Música Foi uma experiência fora do normal, porque assim, a gente apresenta a faculdade nos polos, porém a gente não tem a visão da realidade que é. E a gente ter vindo a matriz da FAM, a gente poder ver a realidade e vai ser muito mais fácil para a gente conquistar muito mais alunos para trazer para a nossa faculdade. Música É muito prazeroso, porque no momento que eles dão essa premiação para a gente conhecer a faculdade, a gente também vai se capacitar para conseguir conquistar muito mais alunos. Música Experiência incrível, única, que vai ficar marcada para sempre na minha memória. Nunca me imaginei tudo que eu vi hoje. As aulas, os laboratórios, medicina, anatomia, foi incrível. Eu acho que assim, toda a minha trajetória que eu tive nessa empresa, três anos de loja, fui promovida a coordenadora e ter agora essa oportunidade, é só agradecer mesmo. Poder levar para a minha equipe, para a minha filial, tudo que eu aprendi hoje, não tenho nem palavras para expressar, na verdade. Música 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 Valeu Pães! Música